Olá, namastê, muita luz a todos. A pergunta de hoje é, Aécio, o que o kardecismo fala sobre a caridade? Bom, a base do kardecismo, da religião espírita, ou seja, fundada por Allan Kardec, que é esse movimento espiritualista, é baseada 100% na caridade. Então, os centros espíritas kardecistas ensinam que o caminho da caridade é o caminho do amor, porque ele é a prática do amor. Não adianta você, porque escreveu o meu caso, eu fui orientado, todo mundo fala para mim, Aécio, por que você saiu lá de São Tomé das Letras? Por que você não está lá em alto parísio, no meio de lá nas montanhas? Eu poderia, eu fui convidado, eu tenho espaço, não tenho espaço, passei um tempo de experiência, mas se eu vou lá, eu fico sozinho, eu fico na montanha sozinho, meditando, Zé. As pessoas que precisam de mim estão aqui, doentes, angustiadas, perturbadas, sem saber o que fazer da vida. Você está me entendendo? Então, e um amigo, um rapaz chegou a ser pra mim, e disse, tem por um pouco, duas semanas atrás, ele falou, Aécio, meu, eu quero te levar para a gente ir lá em alto paraíso, de Goiás, lá na cidade do Convocador, eu quero levar você lá para lá e fazer contato com o IT, com o Escoador, que lá aparece luzes pra caramba, vamos, eu pago tudo para você, aliás. Eu falei, meu amigo, você está muito enganado, né? Por que você acha que eu, a Alessio Fonseca, preciso sair daqui, para ir lá em alto paraíso, no meio das montanhas, para fazer contato com o IT, com o Escoador? Quando você tem o seu coração aberto, quando você tem o seu coração consciente de sua missão, daquilo que é realmente o que você tem que fazer nesse planeta, que é servir a humanidade, porque existem muitas maneiras de você fazer caridade ao próximo. Quando um abissão está com muita fome, passa falta de um peixe para ele comer. Mas a verdadeira sabedoria é você ensinar aquela pessoa a pescar e não depender mais de você. Então, o meu dom é ser um professor. E como professor, eu procuro ensinar as pessoas a sua autossuficiência, a sua autocompreensão, a sua autoreligiosidade, para que ele se liberte de todo o estado de trevas em que a pessoa se encontra. Essa é a minha forma de caridade. Eu dou aquilo que eu tenho de mais rico, de mais sagrado. E quando eu dou, eu recebo do alto, das forças espirituais, uma riqueza que vocês não imaginam agora. pedras de diamantes e quilos de ouro jamais se aproximariam do valor das coisas que eu recebo do alto. Você imagina aquelas pessoas que vão ser sentados e os ETs se aproximam, conversam com você, os ETs das raças, os Espíritos, o Espírito do Ar. Eu falo, eu não preciso ir para o alto para isso, para conversar e contratar os ETs, nem me isolar no alto das montanhas tibetanas para fazer isso. Porque quando você tem o seu coração aberto, as estrelas vêm até você. Você não precisa ir até elas. Então, o verdadeiro conceito de caridade que os Espíritas pregam, que ele é um caminho para a iluminação. Então, existe uma frase no carnicismo, é que sem caridade não existe salvação. Salvação é entre as, para estar nesse conceito bem cristão de salvação. Porque, na verdade, nenhum Espírito, nenhum ser humano que está na Terra está condenado a nada. Ele simplesmente está passando por um treinamento, por uma experiência. Imagine quando você entra no mostreiro e o cara rala você que treina. Você está sendo treinado aqui na Terra. Todos os Espíritos encarnados neste planeta vieram para um curso, vieram para um treinamento especial para as suas consciências. É isso que está acontecendo neste ano. Cada um, em um determinado momento de sua jornada, do seu curso, não está no primeiro ano, e outros já estão se formando na Terra. É um curso rotativo, né? Tem 10 mil anos de história esse curso e as pessoas vão entrando, passando de nível, até saindo da escola e se formando na escola. Mas nós temos uma mistura, que ao mesmo tempo que temos alunos se formando, nós temos alunos no primário entrando, toda essa confusão, fazendo toda essa estrutura cárnica, e que nós precisamos, quem está neste alto nível, entender que todos precisam de um auxílio para poder chegar aonde nós chegamos. Então, isso é a verdadeira caridade. A caridade, ela pode acontecer no estado de amor, mas ela pode ser uma ferramenta de consciência para você chegar a esse estado de amor também. Quando você olha o próximo como a coisa mais importante, e não você. Você está me entendendo? As pessoas me perguntam por que eu nunca tiro férias. Eu falei assim, se eu ficar um fim de semana olhando para as parênteses sem fazer nada na espiritualidade, eu tenho vergonha de olhar para os espíritos. Eles não têm férias. Eu sei que eles também têm férias. Trabalham 24 horas, aqui para o planeta Terra, o tempo todo. Eu não saberia fazer nada nas férias. Vocês adoram tirar férias, porque o trabalho de vocês é uma bosta. Porque vocês não aguentam ficar mais naquela merda em um lugar trabalhando, às vezes sem sentido, produzindo algo que não tem sentido. Mas quando você está doando de coração aquilo que você tem de maior riqueza, você está dividindo, isso não é trabalho. Isso é um ato de amor. Isso é mais importante. Eu sinto uma palavra do grande filósofo, o Alcá. Quando você ama aquilo que você faz, você não trabalha um dia sequer. Porque a sua vida não se torna um trabalho. Se torna uma dádiva maravilhosa. Vídeo, mas assim é a plataforma de streamer do professor Laércio e maratone com seus amigos o caminho da espiritualidade, o caminho da luz. Namastê, pessoal. Obrigado. Música 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 Legenda Adriana Zanotto